O que combina com frio é pobertor O que combina com a noite é o ar Pra em mar só combina com calor O que combina com festa é namorar O que combina com sede é água doce O que combina com riso é prazer Primavera combina com as flores O que combina comigo é você, você, você Todo anjo é culpido de alguém O anjo que te flechou me acertou também Uma flecha em dois corações Combina com a gente, combina Não tem ninguém Combina com a gente, combina O que combina com sede é água doce O que combina com riso é prazer Primavera combina com as flores O que combina comigo é você, 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 você Todo anjo é culpido de alguém O anjo que te flechou me acertou também Uma flecha em dois corações Combina com a gente, combina Não tem ninguém Combina com a gente, combina Ninguém 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 E aí meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje foi um pedido da Larissa Furlan Ela me pediu a música O que combina comigo é você De Zé Henrique Gabriel Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha, compartilhe Se inscreva no meu canal Se você ainda não for inscrito, deixe suas músicas no comentário Que eu vou fazer com muito carinho Larissa, muito obrigada pelo pedido Essa música é maravilhosa Tem uma letra muito linda mesmo Essa música de Zé Henrique Gabriel Esqueci de falar O que combina comigo é você De Zé Henrique Gabriel Espero que você goste E vocês também se gostarem Lembra de deixar aquele joinha que ajuda demais Um beijo Espero por vocês na semana que vem Tchau Tchau